São muitas emoções, minhas senhoras e meus senhores, hoje é dia 10 de janeiro e parece que a gente já viveu um mês inteiro, mas nem tudo é má notícia, pelo contrário. Ontem à noite, a democracia brasileira, com todos os seus defeitos, mas com as suas insuperáveis qualidades, deu uma resposta e disse, golpistas não passarão. E o radical enlouquecido de extrema-direita, que até outro dia era só o seu tio aposentado, está muito mais isolado, menor e ridículo. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou dislike o seu comentário, que é muito importante. Esse ano, os atos de junho de 2013 completam 10 anos. Naquele momento, decepcionados com a corrupção generalizada, um conjunto heterogêneo de brasileiros foi à rua pedir cada uma coisa. Era contra o aumento de ônibus, era contra governos petistas, era contra deputados e senadores corruptos. Naquela época, não tínhamos WhatsApp, redes sociais consolidadas e capilarizadas, onipresentes na vida da gente. As big techs, as grandes empresas de mídia, estavam só começando a aprender como nos transformar nos zumbis que somos hoje. E foi naquele contexto que a antipolítica venceu. Havia um descrédito generalizado em relação à política, que ainda existe em boa parte. Mas mesmo pessoas como eu, que pensavam ter algum entendimento, e gente que se vendia como especialista político e assinava colunas nas grandes revistas e jornais, não era o meu caso, minha abordagem era humorística, cartuns, charges. Enfim, mesmo os que já se interessavam por política, sabiam dizer nome de ministro, sabiam os envolvidos nos principais escândalos, toda essa gente que influenciava a opinião pública assumia um tom de superioridade e distanciamento da classe política e tratava a democracia brasileira com um certo desprezo. Já naquela época, políticos renomados diziam, não existe alternativa fora da política. Naquela época, gente como o Lula, por exemplo, suspeito de ter praticado vários crimes, já dizia, se você acha que pode fazer melhor, venha fazer política, não existe solução fora da política. Dez anos depois, a gente está vendo o que acontece quando se tenta substituir a política por outra coisa. Pais e avós, com filhos e netos, gente sem um único registro policial, pessoas reconhecidas nas suas comunidades como cidadão de bem, um termo que eles usaram tanto que perdeu o sentido, essas pessoas se deixaram levar pelo canto da sereia e quase destruíram a democracia do Brasil em duas etapas. A primeira foi acreditando cegamente num homem corrupto, incompetente, covarde, mal intencionado, com traços de sociopatia, insensível, incapaz de demonstrar dor pelos outros, solidariedade, preocupação para com os mais necessitados. E o segundo erro, consequência do primeiro, foi acreditar que aquele homem representava o cidadão de bem, que todos os outros eram bandidos, que o mundo se dividia sem meio tons entre bem e mal, sendo o bem o que eles chamaram de direita e o mal o que eles chamaram de esquerda. E partiram para uma espécie de guerra santa, totalmente convictos de que essa visão, tacanha, míope, da política e das pessoas era uma verdade absoluta. Direita o bem, esquerda o mal. É muito, muito raso. Você tem grandes exemplos de social democracia vitoriosa pelo mundo afora. Você vê a chamada esquerda fazendo um trabalho brilhante em vários países e vê a direita democrática dando certo também. Mas o mais bonito de tudo, a gente vê a esquerda e a direita se alternando e sendo reeleitas ou derrotadas pelos seus sucessos ou fracassos. Aqui no Brasil, por uma série de fatores, inclusive vácuo de lideranças de direita e descrença com a política, o povo pegou um deputado do baixo clero, que dizia coisas horrorosas, que louvava a ditadura militar e achou que talvez ele fosse o choque de gestão, sei lá, de que o Brasil precisava. Na época, não dava para chamar ele de líder populista, porque ainda não era um líder. Mas quando se elegeu, ficou bem claro que ele era muito mais extremista, muito mais radical do que a parte pensante do seu eleitorado poderia supor. Não era um democrata, sequer era honesto, embora se vendesse como tal. Era uma figura minúscula, mas que, como disse o cientista político Christian Lynch, realmente acreditou que era um ungido de Deus. É uma megalomania justificável. Só sob condições muito específicas, alguém como ele se tornaria presidente da república e com o poder de fanatizar um segmento do eleitorado. E as condições eram as que a gente tinha em 2018, com a extrema-direita emergindo, depois de ter sido alimentada por anos nos grupos de Facebook, nas aulas da escolinha do professor Olavo, depois que os velhos generais da reserva descobriram que toda uma geração que não viveu a ditadura de 64 estava disposta a ouvi-los como grandes homens que salvaram a nação do comunismo. E esse caldo cresceu, engrossou e prosperou na era das mídias digitais, com fenômenos similares acontecendo no mundo. No seu último capítulo, a gente viu isso não só eleger um presidente corrupto de extrema-direita, como viu um total descolamento da realidade por parte de um segmento fanatizado. Realmente é como se os extremistas de hoje fossem os zumbis dos patriotas de 2013. Até o termo patriota eles conseguiram tornar constrangedor, como fizeram com a camisa da seleção, que em 2013 era justamente o símbolo de um país. A camisa da seleção unia o país a cada quatro anos. Hoje não mais. Aí voltando à política, como realmente a dura realidade é a de que não existe solução fora da política, os maus políticos que sempre existiram pipocaram nessa nova direita que atraiu também outros atores que já atuavam politicamente, legitimamente, mas viram a oportunidade de acelerar o avanço das suas pautas. A bancada evangélica, a bancada do agro, a bancada armamentista. Repare que esses três grupos defendem visões de mundo que eles têm todo o direito de defender, mas que esbarram em gente que tem visões opostas ou parcialmente opostas. Você pode ser anti-abortista, mas concordar com o aborto em caso de estupro ou feto sem condições de sobrevivência. Você pode ser simpático ao agro sem achar que isso dá aos grandes latifundiários o direito de destruir o meio ambiente ou usar agrotóxicos que são proibidos em outros países. Você pode defender o direito de ter uma arma em casa, mas não sair armado na rua ou ter 20 armas em casa, o que não faz o menor sentido. As lideranças desses grupos, que de burras e fanáticas não tem nada, são as que se uniram ao ex-presidente oportunista e a velhos e jovens políticos sem compromisso com a sociedade, em alguns casos tão mais corruptos do que os políticos que eles criticam, e acharam que era uma boa ideia, desacreditando fontes que não fossem eles próprios, usando o poder das redes sociais e com o apoio de militares viúvos da ditadura e de policiais sedentos de mais poder do que as fardas legitimamente lhe conferem. Enfim, as pessoas por trás dessa mistura de interesses econômicos, religiosos e de poder, pegaram nossos tios zumbificados, enfiaram num ônibus e mandaram pra Brasília, onde eles ajudaram a destruir os palácios símbolos dos três poderes. E agora são eles que estão sendo devidamente fechados, esses tios zumbis, como bandidos que se tornaram. Mas não são inocentes mesmo, não. A parte mais triste disso tudo é que eles foram corrompidos. Eles foram convencidos de que, pela causa, vale a pena mentir. De dentro de um ginásio em Brasília, onde estão detidos, continuam espalhando fake news. Eles estão com o celular na mão. Olha como está difícil a vida deles. Ontem disseram que uma senhora de Sinop morreu. Aqui fora isso virou post de grupos extremistas com foto da tal senhora tirada de banco de imagens. A Bia Kicis falou disso na tribuna da Câmara. Quanto ao líder deles, esse se mostrou um homem pequeno, um covarde. E diante daquele ato odioso que chocou o mundo e foi manchete em todos os jornais, a democracia se uniu num outro ato de simbolismo ainda maior. 27 governadores, o presidente da república, seu vice, membros do Supremo Tribunal Federal, representantes dos senadores e dos deputados federais, até o Augusto Aras, cúmplice dessa tragédia anunciada. Todos eles se reuniram na noite de ontem. Depois atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes, deixando um recado. Não passarão. Ao mesmo tempo, na Cinelândia e na Paulista, Rio e São Paulo, milhares de brasileiros foram se manifestar contra o golpe e contra a anistia aos golpistas. As portas dos quartéis foram esvaziadas. As forças armadas tiveram que enfiar o rabo entre as pernas, o que não deveria ser nada vergonhoso. O papel delas é ficar no cantinho. E ficou confirmada a velha lição de que realmente não há solução fora da política. Lula é uma raposa velha. É o Derbarbalho, o governador do Pará, que teve a frente do evento de ontem. É uma raposa velha, filho de um raposão. O Jader Barbalho, corrupto condenado. Eu não botaria a mão no fogo ali por ninguém. Mas são os representantes eleitos do povo brasileiro. E da última vez que o Brasil tentou um processo diferente de escolha, vivemos 20 anos sem direito a voto, sem poder criticar autoridades, sem liberdade de denunciar escândalos de corrupção, com censura prévia, censor dentro das redações, da imprensa, censurando as músicas, os filmes de cinema, de TV, os jornais, gente arrancada da cama de madrugada por policiais, sem direito a advogado, sem direito a habeas corpus, amarrada em pau de arara, tomando choque nos ovos ou sendo estuprada. E é isso que aconteceria, sem a democracia, com aquele zumbi que está num ginásio em Brasília, com o celular na mão. Imagina se seria possível no regime militar, reclamando que está desconfortável. Esse mesmo cara que ficou 70 dias tomando chuva numa barraca em nome da causa dele. Desconforto é cela de bandido. 100 pessoas num lugar feito para receber 5, comendo comida podre. Os eventos de domingo e a reação de ontem nas ruas e na reunião do Palácio do Planalto fizeram Bolsonaro, que já era minúsculo como ser humano, a gente viu isso na pandemia, que matou mais aqui do que em qualquer outra grande democracia, ficar ainda menor. Se ontem eu estava indignado, hoje eu estou mais lúcido. A democracia venceu, pelo menos, venceu mais esse capítulo da história. Os extremistas estão politicamente isolados e foram socialmente expostos, isso é importante, como o que eles são, extremistas antidemocráticos. E se aparecer algum aqui para dizer que eles estavam lutando pela sua liberdade, eu vou lembrar uma coisa. A liberdade que muitos radicais de extrema direita perderam foi a liberdade de atentar contra a democracia. E essa restrição, a proibição de se atentar contra a democracia e os poderes constituídos, é crime previsto na Constituição e no Código Penal brasileiro para defender a democracia. Daniel Silveira, Alain dos Santos, Oswaldo Eustáquio e vários outros, inclusive com mandato, como a Bia Kicis e a Carla Zambelli, não estavam exercendo a liberdade de expressão. Estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito. Como o fez também, com visibilidade e reverberação planetária, esse golpista chamado Jair Bolsonaro e muitos dos seus generais. Em resumo, a gente sempre pode votar melhor. A gente sempre pode melhorar as ferramentas de combate à corrupção. A gente sempre pode sonhar com o Brasil de políticos honestos e ilibados. Mas os que estão ali, eleitos ou indicados por eleitos, são o que a gente tem para hoje. E ontem, naquela reunião suprapartidária, que tinha o Tarcísio, o Aras, o Lula, o Flávio Dino, o Lira, as instituições reafirmaram o seu compromisso de resistir ao golpismo. Ontem, o presidente da Jovem Pan, uma rede que abriu o microfone para jornalistas de extrema direita defenderem golpe de Estado, se afastou, porque perdeu anunciantes e viu o que estava falando só para fanáticos. Lá nos Estados Unidos, começaram a falar em extradição do Bolsonaro, e ele está antecipando, ou estaria antecipando, a volta ao Brasil para fugir de mais esse vexame. O ibanês, governador do DF, foi afastado e pode sofrer impeachment. Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro e secretário de segurança do DF até domingo, foi demitido e está sendo responsabilizado como o conspirador que sabotou a segurança dos três palácios da república no domingo. Seu tio zumbi vai voltar para Joinville fichado e humilhado. Se ele vai descobrir que foi traído, vai ver a grande ficha cair, ou ao contrário, vai se radicalizar ainda mais, o tempo vai dizer. Mas uma coisa deve acontecer e isso me tranquiliza. O Xandão não está mais sozinho. Muito pelo contrário. Ontem ele nem precisou participar do evento. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike seu comentário, que é muito importante. Lute pela democracia.